O que é isso? Dekravo, valeu Dekravo Bem vindo cara Por que eu não to precisando pegar WP cara Cara WP velho Tem que esperar né por isso Tem que esperar pode crer Diego Souza, grande Diego Souza Beleza meu caro Como é que você ta? Valeu meu querido Tá muito alto esse negócio não? Ganha de vida, já fiz academia hoje To indo pra mim agora, vou se tirar stream de lá Esse é cheat em Se ficar se tirar stream na academia é cheat vida Vai malhar rapaz, eu to devagar mano Tive uma recaída vei Tive uma recaída Não to conseguindo manter a forma Vou ser sincero porque eu não gosto de mentir O verdadeiro não mente Tive uma recaída vei Que foda né vei Tive uma recaída braba vei Infelizmente vei Já faz algumas semanas que eu não vou na Na cad Vai fazer duas semanas agora Complicado né Mas e a skill ta como? Hã? A skill ta afiada Oh yeah Isso não é desculpa não Isso na verdade é meu cérebro querendo Me enganar Na verdade isso não é desculpa Grande Victor NTC Valeu meu querido Tamo junto Na verdade isso é meu cérebro querendo dizer que Tem motivos pra eu não estar na academia Sendo que na verdade não tem, eu deveria estar indo Complicado né Sem som do jogo Vocês estão sem som do jogo ai? Sério isso ai? É sério isso? Não é possível Chico KTC Saudades stream Battlegrounds Eu to com o Battlegrounds aqui mas eu sou muito ruim nesse jogo Quem manda muito no Battlegrounds é o Fer O Fer é monstro no Battlegrounds Eu sou muito ruim Só passa vergonha Meu negócio é um dotinha Battlegrounds eu não manjo Muito difícil aquele jogo Ou está sem som ou está muito baixo Uai por que será eu estou com som normal aqui mano Será que está configurado errado a minha stream? Deixa eu dar uma olhada aqui pera ai Que coisa mais estranha Razer creaking Eu acho que deve estar muito Meu microfone então Vou baixar meu microfone e vou aumentar o som do jogo Vê se fica bom pra vocês ai beleza Vou abaixar um pô Scott! Eu tenho SK jersey com meu nome Estou pronto para SK Gaming Academy O que é Scott? Boa trabalho Boa trabalho Vamos ver aqui Linha preta também Linha preta do carai Lazer SG Banda um abraço pra nós Um abraço meu querido E a todos os Itararé aces Tamo junto Vamos ver se vai ficar bom agora galera Ai Tomei um kick bonito Fiquei away Tomei um kick bonito Puta vida Voltei, voltei, estou de volta AWP por favor, por favor Me dá AWP caramba Tamo de volta hein Me segura agora Me segura agora Me segura agora Vem que eu te quero agora Tomei um kick Tomei um kick Tomei um kick Tomei um kick O som está baixo ainda Não é possível galera Tem alguma coisa errada Uou Vou aumentar um pouco aqui o som Ver se fica bom aí pra vocês Ponto 1 agora aqui Ele aí fica muito alto pra mim mano Aí fica muito alto pra mim Eu não consigo Me concentrar O UFPS tá muito baixo aí O UFPS tá muito baixo aí O streamar é foda né Mas é a mesma coisa Belegarou? Agora ficou show de bola Fala Faleza Manda abraço pessoal de Amparo São Paulo sempre te acompanhando Valeu Danilo Tamo junto meu chapa Salve pra galera de Amparo Tamo junto Descou zero bala agora galera Tem que mirar no Kukuroko dos meninos Nhek 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 Aaaaah Que diabos Nhek Nhek Quase moleque Quase moleque Nhek Grande Misty N Qual é rapaziada? Valeu meu querido Obrigado pelo sub Qual é rapaziada? Grande Dinamarca Inglês N Nhek Descou Quase Alem Deino Kyle restaurants Sejada Sejada Eu não sei Não sei O que é rapaziada? Lizas Não sei Qual é? Pro waliyu No não mas é louco nossa que mentira nossa nossa spancherino saudades valeu spancherino saudades de vocês também aqui da live não sei porque eu não entro valeu demais caique grande caique opa 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 nossa mentira que sanduba gostoso por trás é fácil por trás é fácil acho que eu perdi algum sub vacilei chegou o lucena valeu lucena tamo junto meu parceiro oh sim valgnade valeu pelo sub valgnade valeu meu querido não to deixando vocês tonto é amigo vocês acham que quando vocês vão pro campo de batalha com os baguetão do outro lado o g2 lulzeiro os cara deixa mais louco na cabeça tem que estar variado tem que ir variado pro jogo tem que ir variado treino começa aqui no dm nossa 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 fallen vai pôr o coco ai ai desgraçado nossa ai papai que que é isso papai vou dar só uma balita agora em cê é louco tio e nossa tomei uma em tomei uma balita que me Desconfigurou Não, Abu Vem Abu, vem Finalizar meu serviço Minha vida é completa Flappy Isso não é uma coisa fácil Ou talvez seja Obrigado Flappy Bom de te ver em volta de novo Nossa Spray bom não é aqui não Spray bom é na Gamers Club Ai Au Nossa Nossa Dizuei Yugo na Kill me Ai ai Fai Ketchu Ai ai Fai Ketchu Delicio Abraço Abraço de Joinville Valeu Zomi Tamo junto parceiro Delicio Delicio Tão Fai A Não 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 Meu FPS Cadê o Badfire? O Badfire não tá aqui hoje, faz tempo que eu não estremo O Badfire só aparece em situações emergenciais Não é assim Não é assim Qual a cor de switch que você está usando Eu acho que eu estou usando a cor azul Se não eu estiver enganado Jj, você preferiu que o Black Bar está estressado? Eu preferi estressado, meu amigo Mas ambos são bem É a importância do seu like Se você gostar mais do outro Fique-se-se-se-se É uma opinião pessoal Não se preocupe Mas eu preferi estressar Obrigado pela donação Proxviter Obrigado Proxviter Obrigado pelo sub Não adianta Por que eu falei assim Aquecendo a K47? Quer jogar no Barcelona? Tem que saber tocar bola Cobrar escanteio Chutar falta Não adianta você colar no rolê E só saber E só saber chutar com a canhota Tem que chutar com as duas pernas Tá me entendendo? Não adianta Você colar lá E achar que você pode só bater pênalti Não, não Bater pênalti você não pode jogar nunca Tem que treinar com a casinha também Tem que estar violenta Tem que estar calibrada Tem que estar Chutar falta É, bater falta É, sou filho da puta Tô a boca Exatamente Faz tempo que eu não bato uma falta Por isso que eu to meio perdido no vocabulário Eu sou seu grande fã O melhor desejo para você Ader de Pigoda Frozen, obrigado Frozen Agradeço seu amigo Obrigado Como é que tem que tacar a cara? Que que é isso Brasil? Ai Ai Au Zack Qual os padrões usados para ajustar alguma coisa? Eu acredito que seja relevante a resolução que você usa Estou certo Qual Eu não to conseguindo ler Essa foi a última palavra aqui Os padrões usados para ajustar O que? Alguém viu ai galera? Tem um negócio em cima Bloqueando a última palavra do texto dele Eu Qual Qual Alguém pode me dizer no chat ai Pode me colar a pergunta Da pergunta Quem pode fazer seu avô? A crosshair Muito obrigado O Parâmetro para você ajustar a sua crosshair Por mais incrível que te pareça É A sua vontade Você coloca o crosshair aqui e você bem entender Can't wait to see you guys at work Esse é o clon Thank you Axie O crosshair é apenas um referencial para você poder aplicar os seus headshots Você pode fazer Você pode fazer Jogar com o crosshair que você quiser E ser muito bom Powerless Falizão Mudou o microfone Também diferente a voz Sim Estou usando agora o Kraken Vai ficar diferente mesmo Acredite se vocês quiserem velho O único parâmetro é a sua vontade Shield Falizão Temos comemorar aniversário Quando for a hora do Pug Me chama grande Shield Não vou jogar Pug hoje meu querido Mas vamos jogar qualquer outra hora Shield Que nós juntos nós não perde não Quando a gente entra junto no matchmake E o Shield não perde junto não É eu e o Pelel Eu e o Pelel Nós somos Zika do Pântano Quando nós caem junto O negócio é tenso Enfim velho Só essa pergunta Crosshair realmente é gosto cara É gosto É gosto Eu não troco nunca Porque Eu não acredito que a minha performance Seja relacionada com a mira que eu estou usando Ou a sensibilidade que eu troquei Acho que é tudo uma questão de cabeça Então mesmo jogando mal esses últimos tempos Como eu vinha jogando Eu não troquei nada O esquema é você se manter absoluto Carf valeu Carf 15 meses Tamo junto meu parceiro Tamo junto Nossa Fallen Assim você me mata Vai jogar o que? Nada Hoje eu só vim trocar ideia com a rapaziada ai Jogar um DM entendeu Fazer uns sorteios depois na live Hoje eu estou aqui pra isso Pra conversar Se vocês querem um psicologo Um psiquiatra Olha agora Pode me mandar perguntas ai Se vocês estão com problema com a namorada Falando com as gatinhas Se vocês estão precisando de ajuda na escola Ajudar aula de física Matemática Vocês podem Mandar ai que Estou aqui pra ter papo hoje Entendeu? Sorteio 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 pra rapaziada depois É claro Subs pro chat Não pode faltar Tô sem dinheiro pra mandar donate Mas quero mandar pergunta Manda no chat mesmo Assim que eu puder ver uma pergunta legal aqui Vou responder também Não tem problema não Grande Alex Franco Valeu pelo sub meu querido Tamo junto É mais difícil eu ler no chat Mas algumas eu consigo ler Tenho prova de história amanhã verdadeiro Cara Prova de história Qual que é o esquema O esquema é você ter estudado Porque se você não estudou Você ta lascado História sempre tem aquele detalhezinho ali Da descoberta do Brasil Por exemplo Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Você ta lascado Fugico Felizmente a crise chegou ao meu bolso Se não estou indo terá os crises Mas continuo torcendo pelo sucesso Sem problemas meu querido O que importa é o carinho Estar ai na live Todos os dias Valeu mesmo Tamo junto e força ai Não ta fácil a coisa pra ninguém ai no Brasil Que eu to ligado Não ta fácil Não só no Brasil né Nunca ta fácil Muita força meu guerreiro Valeu Fácil mesmo é dar um HS ó Ó Que spray bom Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Hum Falou Qual o segredo da G2 Qual o segredo da G2 Perguntaram no chat aqui Pô Os G2 ta jogando bem cara Tiveram um campeonato do caramba Fiz uma analise lá no Youtube Mostrando a Cumble deles Comentando bastante das coisas que eles fizeram lá O que foi diferente O que foi de bom Assiste lá depois Mais detalhado Mais fácil que eu te dar essa resposta Com duas cargas para transportar Uma de ferro e uma de pau Que papo é esse mano Neio que se terminar de ler O que você achou do Simpo na Nipe Parece que ele ta completando o campeonato lá né Não assistiu o jogo cara Pra opinar Cássio Vai na cena em Fanezão Minha namorada ta querendo terminar o namoro Diz que estou muito viciado no CS Quando não ta jogando ta assistindo O que fazer Cássio O mais certo é terminar com a namorada Quanto antes cara Quanto antes você pode terminar com a namorada melhor Brincadeira Brincadeira Não sei com esse conselho Diego Play Pode mandar um feliz aniversario pro meu amigo Ele ta fazendo uma compilada de streamers Que o nome dele é Lucas Almeida Grande Lucas Almeida Parabéns pra você meu querido Fique Felicidades Tudo de bom Que você consiga alcançar Nossa Todas essas balitas maravilhosas Tamo junto Nossa Nossa Fala meu irmão Blumenau Sempre acompanhando o Leonardo em todas as lives aqui Blumenau Configurações do... Configurações do que galera? Não consegui ler esse finalzinho Blumenau Santa Catarina Abraço pra galera do Blumenau Ele quer ver as configurações do que? Alguém pode me dizer ai? Passar uma colinha no chat Configurações do que? Nossa Do OBS Do OBS Do OBS Po chat maravilhoso Pra que que eu preciso desses programas de doação Se eu tenho chat aqui comigo Esse chat ta merecendo uma faca hoje em Esse chat ta merecendo uma faca Os cara ta muito colaborativo hoje Nem parece o chat da Twitch Vou mostrar pra você depois do comentário do OBS sim Posso mostrar sim O chat ta maravilhoso minha gente Pedala Robson Pedala Robinho Grande Fallen Manda um abraço para o tio Carlos Steve Wonder Valeu Steve Wonder Um abraço pra você Tio Carlos Não sei o que Cabecinha mano Que papo é esse? Cabecinha ali perdido na frase Ai não vou mandar papo Abraço pra quem não sei não Cabecinha Não li o resto da frase Perigoso em Perigoso Vai ficar só o salve pro tio Walter mesmo Valeu meu querido Nossa This way you gonna kill me Ai ai Fai catch Jerehok Quatro meses Jerehok Valeu meu parceiro Nossa Nhaq 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 Perdi alguma coisa em Katari What's up Katari? Almost lost your subscription Thank you Katari What are you doing man? For every few Thank you Katari Acho que eu perdi uma doação sim mano Um sub Puta que pariu Eu falhei na missão Tava concentrado aqui nos linhas Aqui da vida Chet Quem foi que eu perdi ai? Me salvem Chet Chimba Por que o elefante não pega fogo? Por que ele já Hum Não consegui ler o finalzinho De novo Tô dando azar Vou ter que arrumar esse negócio Por que que o elefante não pega fogo? Por que ele já é cinza Não Parezão vi em algum lugar Que a faca butterfly Porque tem uma animação A sapra na troca Isso procede no treino da V Fioli Lucas Na verdade A falchionk Knife Se eu não me engano Estava com esse bug Milisegundos né De diferença Mas arrumaram isso ai já Parezão Quando vir pra Itapê Faz um encontro Te paga um burinho de frango Seu pai compra refri Compra o que? Compra R Compra alguma coisa contigo Altos papos sobre você Abraço Grande JFZ Vieira Quem sabe eu vou pra ai em agosto Quem sabe eu vou pra ai em agosto Nas minhas férias Eu dou um toque pra rapaziada Vamos fazer alguma coisa ai sim Tapetininga Cidade maravilhosa Sparrow 990 Sou seu grande fã e preciso da sua ajuda Cachoquinha está morrendo de câncer Ajuda a gente a fazer uma abaixo Tudo de bom Grande Sparrow Puta que pariu hein Tristeza ai Força pra sua cachoquinha meu querido Mute a força Não é fácil KMZ qual o nome da comida que liga e desliga Strogonoff Essa eu conheço porque Strogonoff é a minha comida predileta Essa eu já tinha ouvido falar Essa é véia hein Essa é a mais velha que a da pra trás mano Não morre Morre diabo Não, não, não Isso que não pode Foi isso que fez SK perder com o G2 Avesgada Não pode Não deve Tem que calibrar Olha ai ó É se fosse só O que que é isso minha gente Apareceu no overpass com o G2 apareceu Que eu tinha pedido os retake Esse cara foi de Splinter Planet Bom retake deles Grande Guizão Cara Foi detalhe Sendo bem sincero pra vocês Foi detalhe Foi detalhe Uma outra kill Que se vem pro nosso lado Teremos ganho Foi qualidade no retake deles E um pouco de azar nosso Sendo bem sincero Shimba Por que a coca cola e a Fanta não se deu muito bem? Se a Fanta quebra a coca cola Meu Deus do céu Pedala Nossa Nossa Vamos de AW né Já cansei de jogar com isso aqui Vamos de Scout Olá Prazer A Scout Uh É nossa Tá bom Tá é bom Aqui ninguém fica só Vem aqui E tome um drink Porque a noite é uma criança Nossa Não 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 Pedala Não 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 Difícil jogar a Scout aqui Porque É difícil ter precisão com esse Fazendo stream Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sou guerreiro Grande XX Seus XX Que isso Olha o parceiro Não 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 Na beta Não 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 Toma Quase moleque Na muringola dele Pedala Tá muito difícil Não Não Tá legal O FPS ta ossidando muito por causa da stream Fica difícil o Wetscout Quase Essa O Of Puta que pariu Tá difícil Juro que eu sou melhor do que isso Se eu morrer eu vou trocar de armas Os tiros mais fácil são os mais difíceis Já Por que será né Chega Fico agora Agora Vamos conversar agora aqui Vem conversar comigo agora aqui seus Desgraçado Vem conversar comigo agora Vem Seus desgramado Vem trocar ideia comigo agora O que eu achei da Rancast do Brasil Interessante cara Mas não acho que seria uma grande novidade Já tinha né Na Gamers Club Conseguimos fazer o mesmo sistema Qualquer coisa que tava faltando se eu não me engano Era Capitais Mode Pra galera poder escolher as equipes Mas é legal cara Sempre legal Quanto mais opções a galera tiver pros players é melhor Vamos ver se acionar legal só Eu que fora não jogo uma Rancast Porque Eu acho uma bossa Os jogos são muito lixo Mas pra quem gosta Taca pau É legal E não é muito lixo Por ser Rancast Ou por ser Gamers Club Porque realmente a galera que joga Joga qualquer jeito Os caras jogam pra trovar Jogam pra Qualquer jeito Não se esforçam pra fazer a parada ficar Parecida competitiva E ai não adianta ficar jogando muito Uma Varda do carai Mas é legal Falem agindo a ganhar o concurso de Fanta com votos Não cheitarás Não cheitaremos a votação para ninguém hoje Opa 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 Aí bugou o mouse Opa Opa Mezzanini Refire Um grande fone Não vai mostrar sua sensibilidade E zoom sense Muito obrigado Sensibilidade 2.2 Zoom Sensibilidade 1.2 Sensibilidade E zoom Sensibilidade Fale Toshunari Uma mina que joga CS Level 19 ou level 10 Como faz? É um problema É um problema Você tem que melhorar mano Você tem que melhorar Se ela não vai querer nada com você mano Brincadeira Conquista gata Meu Gabriel era para ter nascido Não é uma homenagem pelo menos Divulga para a tua Volta dinheiro para o médio do guri DJ Boa sorte com o novo filho ai O filhote Escolheu um belo nome Escolheu um belo nome Escolheu um belo nome Tá tranquilo XG Valeu pelo sub Tá tranquilo Tamo junto Que que é isso minha gente Valeu Oh louco Oh louco Mentira Quase Oh desgraçado subiu na caixa escuro baixo Oh e não atirei Lute BR, obrigado pelo sub Lute BR Valeu meu querido Não falei não Não é assim Nossa senhora que que é isso Pode matar 3 caras tirando de mim Ai não tem sobrevivência Wizzy JP, fale amanhã começa a América Minas com Immortals Você acha que algum time brasileiro tem chances? Com certeza Imortals principalmente Vamos ver se sai a zica da Immortals Eles finalmente classificam para um Major Estaremos na torcida Segue no streaming Você ainda está vivendo para o momento que você vai jogar comigo O que que é isso comandante Araujo Nossa que tirambaço Daqui a pouco eu vou ler sua pergunta de novo Comandante Araujo Que eu perdi ela mas também acho que não sei saber responder não cara Taca mira com zoom preto Será que não é o comando CL crosshair sniper Que você mexeu ou não? Que deixa a mira mais grossa? Se não for isso eu não faço ideia do que seja Se não for isso eu não faço ideia do que seja mano O cara tomou um HS varado e não morreu Acho que o HS não foi meu Cê é louco Pereira Johnson O segredo da WP cara É o que? Qual que é o segredo da WP? Alguém me fala o segredo da WP? O segredo da WP é você ser veloz e preciso E ter A dominancia O Apple maravilhosa Saudades Valeu meu querido Qual que é o segredo da WP? Perguntem para o Bad Fallen Não, não morre Essa poção é roubada, né? Vou sair daqui, vou sair daqui Quase que eu ouvi O cara caiu do server, o cara caiu do server pra não morrer pra mim Desgraçado, velho O cara tava na minha mira já, cara Quase, moleque, quase Fala, eu sou o Rafa, embaixador da Teto Eu sou o seu Akerback Projeto Zena Favela Estamos com a campanha, produção de divulgação Dá uma força aí pra rapaziada Valeu, Rafa Bastante gente mandando coisas aí De arrecadação Campanha pra ajudar alguém Tudo mais Valeu Vou dar tempo pra dar uma olhadinha Depois em algumas delas O HyperX tinha o áudio de microfone Melhor, mas pegava menos seu teclado Grande abraço Orsério Games É diferente, cara Microfone, eles são diferentes Do HyperX Eu tinha a sensação que pegava mais só a voz E o da Razer E pelo menos esse daqui Tá pegando mais o ambiente também A sensação era essa mesmo Ai, matei Sai Sai, sai Sai, eu vi Do Darth Vader Estamos aqui dentro daquela força de sempre Não, agora é o da Jessica Jones Não Toda vez o Darth Vader aparece com a Jessica Jones Um beijo pro casal Tamo junto Darth Vader e Jessica Jones Não, fale Não Não Sim 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 É isso que vocês estão falando É isso que o Brasil quer ver É isso que o Brasil quer ver É isso que o Brasil quer ver É isso que o Brasil está querendo ver É bala É bala É isso que o Brasil quer ver Fala Caso Monster Gostei muito de ver jogar Mas gosto mais de quando esse cara ganhar Grande, meu querido Quando vai ter treino de qualidade na Europa Estamos indo pra lá dia 15 desse mês Então vamos ficar praticamente Até o Major na Europa, cara Então a gente não volta para os Estados Unidos mais Então Muitos campeonatos pra jogar por lá Treinos Vamos que vamos Faz tempo que a gente não vai pra lá Toma na beica Oh Nas costas da sacanagem Mas você brincou comigo Brincou 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 Põe de frente pra trocar comigo Troca de frente comigo Ah, de frente morri Hehehe Hehehe Oh Foge Foge Posicionou Fatiou Do lado Virou Ajeitou Matou no peito Errei, cara Então vai Aqui é Highlight, hein Matou pulando Desgraçado Quase Calauder Nasceu, hein, Calauder Nove meses Olha, meu querido Por que tá bugando o jogo quando eu baixo a mira da LP Cês tão percebendo isso? Ó, vou dar um tiro e vou baixar a mira Se liga Tá bugando o jogo Cê acha que eu põe o BR Gato? Por que vocês tão lá de um ano Temos equipe Os vídeos falaram Temos um pouco tempo Temos um nicho Redneck É, o povo brasileiro tem memória curta Mas os fãs de verdade não São os xarope Os fãs de verdade estão conosco Não importa o que Não é só no Brasil isso não Mas no Brasil é bastante também Não mexi em nada Vim jogar hoje Estava desse jeito Cruzo no escopo As duas minhas pretas Transversal Com borradas e pixeladas Difícil explicar Que estranho Comandante Araújo Manda uma foto No meu Twitter Desse daí Que eu vou Mandar no Twitter Pra ver se a galera sabe Tira uma screenshot Desse negócio Uma foto De como é que tá a tela Comandante Araújo Manda pra mim no Twitter Se eu achar lá A sua publicação Eu vou dar um retweet E a galera já explica O que é A parada Beleza Ó Tá vendo Eu acho que pode ser o servidor Servidor de DM Às vezes Como fica muita troca de informação Ele dá umas bugadas Às vezes Neymar tá aí na Califórnia Vai dar uma passada na Game House O pessoal tá tentando marcar alguma coisa Mas não sei Não sei Nada marcada por enquanto Quem sabe Nem marcou lá Fazer uma visita Já pensou moleque Cê é louco Mas não vai ali jogar um Um futeba Pesadelos Valeu pelo sub Pesadelos Tamo junto Tchau Onde apareceu Ai Caraca moleque Tchau Quase varado Jungzinho Mickey novo Sim Mickey novo Grande Jungzinho Valeu Nossa O cara agachou Nossa 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 Assim você me mata Vai vai Não uso nada disso daí não Dejota Nada Nada Nenhuma análise Analítica Sobre essas paradas O varandinha Toma Toma também Não toma não Toma sim Tarda A justiça tarda Mas não falha Quase moleque Tiago PV Tiago PV O nome vai ser Clayton Falizão Clayton Tá feito Tiago Nasceu Clayton Então mano Nove meses Nasceu Clayton Quase Estou fazendo Uma pesquisa Esporte Para a faculdade Se pudesse Estar moral E pedir Para a galera Responder Essa enquete É nóis O Viniblock Estou precisando Da sua ajuda Para responder Uma enquete Para a faculdade Rapaziada Acabou de mandar O link Na telinha Quem quiser ajudar Um marmanjo Da faculdade Fique à vontade O Dead Acabamos Com vocês Para a Europa O que faltou Para passar Os baguetes Na SL Faltou o detalhe Mano Faltou o detalhe Jogamos bem Mas faltou o detalhe Faltou o detalhe Eles não vão parar Para dessa vez Não O Dead Vai Mas não nessa Ainda Tem uma quantidade Se ele vai junto Com a gente Dogo Se mate Filho Larura Soito Filho Que isso Cabrão Não Falhou Agora é só Flick Monstro Só Flick Monstro Meu pai amado Não Xanara do sorteio Hein O server está bugado Quando pula Grande Evander Obrigado pela mensagem De carinho Evander Tamo junto Tamo melhorando Tamo melhorando Tamo mal não Falou Falou Toma 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 Chega Vamos fazer um sorteio Talvez Eoney e E aí